Recriar e reciclar. Em um colégio particular de Mojidas Cruzes, os alunos aprendem dentro da sala de aula a importância de reutilizar os materiais e como isso pode ser incluído no dia a dia em casa. São produtos que iriam para o lixo, mas ganham novas cores, formatos e assim garantem a preservação de muitos recursos naturais. As garrafas ficaram vazias, mas não foram jogadas no lixo. Viraram matéria-prima para o artesanato. O alimento que estava nestes potes acabou. As embalagens receberam uma camada de tinta e vão servir para guardar outros objetos. Antes a minha mãe punha no lixo reciclável, mas agora eu não vou deixar ela pôr porque eu posso fazer um monte de coisas com elas. E aí pode aproveitar. O que você imagina fazer com esses potinhos? Eu vou pôr minhas coleções de adesivos. Tem muita coleção de adesivos? Eu não sei mais onde pôr. Cada mês eu ganho um monte. A transformação é feita na sala de aula dessa escola particular em Mojidas Cruzes. A educação ambiental está totalmente inserida na disciplina de artes. Num balde com água, a professora coloca verniz colorido, mergulha a peça e o que ia para o lixo pode voltar a ser usado. Qualquer tipo de caixa pode ser transformada. Uma coisa que todo mundo joga fora em casa é a caixinha de remédio. Aqui vocês reaproveitam também. Sim. A caixinha tem essa característica da pintura e não serve para a reciclagem. Então a gente tem que dar um destino diferente para a caixinha de remédio. Então nós fizemos uma massa de papel machê com material também reciclado, encapamos a caixinha do remédio, pintamos para transformar em porta clips, porta treco, porta lápis, aquilo que a pessoa quiser. Com isso as crianças veem que dá para reaproveitar, né? Algo que a mamãe ia jogar fora, eles já corrigem e falam para não jogar. Aqui os nossos alunos, eles já têm um olhar clínico. Viu que vai descartar, eles já trazem para mim para a gente poder fazer alguma atividade interessante. As crianças, principalmente as meninas, veem muita utilidade em todos esses porta trecos. Eu penso em usar para colar, colocar todos os meus apontadores, que eu tenho um 100, eu acho, lá em casa. Você faz coleção de apontadores? Uhum. E onde estão esses apontadores hoje? Lá no meu armário. E eu não sei onde eu coloco mais. Agora você pode usar uma caixinha dessa, um potinho. Uhum. Ficou bonito? Ficou. O trabalho é com o material que todos temos em casa. Fica fácil para ser colocado em prática e ajudar o meio ambiente. Quando acaba a coisa assim, eu levo lá para a casa da minha avó, que o meu tio faz comigo um monte de coisa. A gente já fez um robô, um carrinho de rolemã. Ah, a gente já fez um monte de coisa, já. Tudo com material que ia para o lixo? É, tudo com material que ia para o lixo. Para reutilizar um produto, basta usar a imaginação. Professor, hoje em dia está todo mundo preocupado em como levar as compras para casa, né? Nem todo mundo tem ainda aquelas bolsas retornáveis. Aqui tem uma opção, então, para quem ainda não tem. Isso, são eco-bags feitas de camiseta que não vai ser mais utilizada. A gente corta a manga, né? Fazendo esse formato. Corta um pouquinho também do decote para poder entrar os produtos. Reforça a alçazinha, dá uma decorada e depois você pode decorar como você quiser. Uma técnica de pintura, um carimbo de legumes. O importante é que ela é uma sacolinha útil e ecológica. Algo que ia ser jogado fora ou então ia ser doado por uma outra pessoa pode ser reutilizado. Sim. Às vezes a camiseta não está numa condição para ser doada. Então, a gente pode usar a tinta para deixá-la mais interessante e ainda reaproveitar. Na aula de educação ambiental dessa outra turma, os materiais recicláveis viram brinquedos. O brinquedo ecológico é para mostrar aos alunos que existem outras alternativas além do videogame, né? Um brinquedo ecológico é muito mais legal brincar porque eles estão criando aquele brinquedo. E assim, eles tomam mais gosto por isso mesmo? Quando o brinquedo é feito por eles, eles gostam mais? Ah, eles gostam. Eles se divertem na aula produzindo e depois a finalização é brincar. Carrinhos de caixa de fósforo e restos de papel. Jogo de dama. Os estudantes gostam bastante dessa diversão. Ele é feito de tampa de garrafa, papelão é o tabuleiro e EVA é as suas partes de cima da dama. Tudo reaproveitar? É. Se vocês não fizessem esse jogo, esse material ia estar onde? Ia estar no lixo. É melhor de jogar assim, porque se perder peça, você pode fazer outra. A coordenadora explica que esse ano a escola lançou a Cooperativa do Bem. Durante as aulas, os estudantes confeccionam as peças com materiais recicláveis e tudo será vendido. O dinheiro arrecadado vai ser doado para instituições que cuidam de pessoas carentes. Uma ajuda que vai além da preservação do meio ambiente. Os alunos se envolvem tanto com a parte ambiental como na solidariedade. Então, eles sabem que eles estão produzindo algo para o bem em comum de várias pessoas, não só deles. Então, é isso que é importante. Então, eles veem a importância de ajudar o meio ambiente, ajudar o próximo e se ajudarem, né? Eles estão construindo algo pelo mundo. Agora, os estudantes fazem flores de garrafa PET com retalho de tecido. As garrafas de vidro são usadas como vasos. Nessa aula, eles conseguem aprender que não é só a reciclagem que existe. Isso, é muito importante a gente estar mostrando para eles que o lixo não é lixo, na verdade. A gente pode reutilizar e fazer algum tipo de artesanato, dar um destino melhor do que o lixo para esses materiais. Os materiais recicláveis chegam na escola com a ajuda das famílias. Os alunos mostram para os adultos a importância de reutilizar e reciclar. É preciso enxergar os resíduos com os olhos de um artesão, sempre em busca de algo novo. Ou com a visão de uma criança, sempre cheia de curiosidade. É preciso ver que nem tudo pode ser chamado de lixo. Eu aprendi que não precisa jogar nada no lixo, você pode reaproveitar, brincar, monte de coisa. Toda essa garrafa aqui que vocês usaram, as tampinhas, se não tivesse aqui como brinquedo, ia estar onde? Lá no lixão. Brincando assim ficou bem mais legal? Muito mais.